Música 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 A la Navidad, diez de la noche No hay que el pelotazo salga mucho de nuestra cueva que tenemos en la cuna, en su que ya sabemos la verdad que es muy poco, pero hay lugares en el centro de la Tufía a los que nos gusta vivir son pocos pero buenos y hoy tenemos una ilensa oportunidad de tener un programa como este a bordo, desde que hemos llegado hace ocho horas y ahora, pues los ha cogido que mantenemos la vida bordo ya está en el corazón bordo ya está pichado por el pelotazo y bordo ya ha encontrado la ventaja que se le entiende que se le entiende a disfrutar de la noche para nosotros es que no hay que estar aquí esta noche primero como habitual que nos guste de vueltas y que nos guste de vueltas noche Bueno, bienvenido, una próxima buena tarde, nos estamos a porto a Puse a mérito por 130 autobuses de la bala cinco autobuses de peloteros de la Marquillu han perdido han perdido 700 autobuses de coche del polau han perdido 11 peloteros de un petrino de la Tati luego está con nosotros en los senas en la Bíblia en la Bíblia porque es un petrino salta un poco no puedo eso por ser realmente bastante y los de ustedes han ido a la Bíblia en 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 la Bíblia a partir do caminho que você estava, o que você pensava, que possam haver que produzir uma caminhada como estar? Muito bem, porque... o промahá dizia do bordo, que é um bom ator, que eu estou agradecendo com a xeira na canção, e, além de não ficar para a barra, se nota que ele cabe muito, e agora vai levar a ideia do seu c Nasıl Pônus. E foi todo isso, porque não foi todo. Então, o que você... Os caras, ainda não se devem parar de ficar com os caminhando... Eu não preciso falar. Olá, senhores da Polícia Local, que estão aqui no final, que nos vamos juntar. Muito obrigado a vocês. Viva, Pachaca! Viva, Pachaca! Viva, Pachaca! Viva! E, para todos os deputados que foram filmados em Mouros de Norte, 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 em Mouros! Aplausos 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 Y ahora Os quiero Contra elところ científico Buey Bueno pues estas mañana ya nos hacen parte de los partidos Por ahora Vamos para o qualificante Brian, que é a questão muito, que é a Sianeymar. E o Atlético de Bilbao também se ha levantado graças a Mikael Sanzo. E o Galán, vamos fazer uma surpresa esta noite, vamos fazer uma lanchinha divertida, porque vai haver surpresa, vamos ter entrevistas, vai estar a acontecer a fundo como se maneja o deporte por esta zona por aqui, por Mordor. Damos as gracias a meus companheiros, que fazem emoção de que todos os sonhos de Maravilla, a minha irmã, desde o Porto, a Fernando García, que é o nosso delegado para aqui, um abraço a Fernando, e a todos os sonhos da canção, 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 da canção também, por suposto, suena e que todos os sonhos, vai, vai! Rafael! Rafael! Que chámen a Rafael! A Rafael! A Rafael! Que chámen a Rafael! A Rafael! Que chámen a Rafael! A乾ieta! I auch que amostrou e a Iscara! Amém! O meu grande papai, eu agradeço para o amor de Deus eu não soube eu quero agradecer essa meridhada o que a gente queria O que você acha que você deseja para a cultura, para o depósito, para a boa vida? Pois sim. Bom, é muito bonito porque eu sou o alcalde. Bom, tem uma história muito importante. Tem um momento muito importante. Tem um lado muito precioso, digamos, onde pretendemos, e de hecho, já está começando a desenvolver o tema turístico, porque é um pantalho que se construiu nos anos 50, que a Europa não lhe dá muito pouco, mas parece que é por fim, vamos lá. Tanto é que o pantalho é o produto da Europa a nível turístico. Temos campos que estão morrendo em marcha, onde estão praticando, atualmente, o pólveres para o motor, assim que, com um tipo de deporte que só se pratica, o ráguas, ou sim, que o españa, esse pólveres e outros ráguas de uma parte do norte, como o barco, esperamos que ainda há um atalho turístico e que pouco a pouco vayamos fazendo o pólveres que temos. Deportes específicos de ráguas, que se bloqueia o pantalho. Está chegando ou Podcasts aqui. Bom dia, vamos lá e o cannaval. Como é que o carnaval? Sim. Boto é um pólveres dos mais carnavales dos da Polícia de Cádiz. De hecho, quando foi uma ditadura que não foi proibida as fiestas do carnaval. E bolo continuou o nome de fiestas típicas como fora, mas semelhante. Isso ali rando. A verdade é que foi um dos poucos, por um dos contra-bunas, de uma torrícula que há cá, e foi o que o que você está falando. Como vamos? Vamos regular, porque quisiéramos que faça o melhor, mas vamos, está aí, temos um grande estadio, arrancando o futebol, e falta isso, afición aí, mas estamos na última casa que vivemos, agora mesmo, vamos. Então, não se perdeu a esperança, que pouco a pouco, se vai escalando o dia com o perdaño, e chega até esse sitio que se merece o futebol de... Todos a furar, como estamos em Champions. A pouco a pouco não, as criaturas não são todas grandes. Todos os caras, quando ele cai, ele se descaria no ano de Rio de Janeiro, ele se descaria aqui, na América, não? Tem um pouco a presidência do Cari, um pouco? Bom, a presidência do Cari, que é possível que no Rio de Janeiro, quando estão, digamos, os partidos do Rio de Janeiro, os partidos do Rio de Janeiro, porque aqui, somos muito impedidos. Presidente, agora vou perguntar, senhor Piraí, seria possível? Sim. Um aplauso para o senhor Piraí. Obrigado. Obrigado, senhor Piraí. Obrigado. 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 Não sei, talvez o tema do pantano, também, a nível deportivo, pode ter importância, a hora de você, do trabalho que se baseia no turístico, mas, a nível deportivo, também se pretende sacar algum tipo de produtos ao pantano, a respeito do deporte aquático, não? Não, eu lhe perguntava que se o pantano, agora de você, que vão fazer um trabalho a nível turístico, se a nível deportivo também se pode sacar retimento ao pantano. Sim, de fato, de plástica no pesca, também, em verão, há regatas de vela, e o Wimbum também não é dedicado a celebrar o campeão de cruz do Andalucía. E este deporte que eu fiz anteriormente é um deporte novo, o pantano, com o qual é uma atracção mais difícil. A verdade é que o pantano não está onde queira, digamos, utilizado, mas que vai tentar, de pouco a pouco, fortalecer, digamos, o que é o deporte náutico do nosso povo, porque, já digo, vela, piraguíco, e então, este deporte que, que eu me enterro algo novo mal, mas que, lá, não tem condições para praticar esses tipos de deporte também. Dependo de que este pouco dos particulares, por exemplo, é uma sorpresa por a que se chame alguém, então, tem que estar com você. E eu, 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 eu... Eu vou te dar um deporte, porque vai ser de chegar a uma... Bom, antes de seguir, os marcadores que temos aqui, estamos pendentes de chegar em campeão, é um partido de balão seto também, que se está jogando de um capo em Sevilla, do segundo de segunda divisão. Sim, sim, concluído, no segunda divisão, partido atrapalhado de subida por Aliguares. Resultado final Sabadelli 2, de Las Palmas 2, portanto, o equipe canario que é líderes solitários, é um punto máis que reales fortes. E na uniformidade, na jornada número nove do grupo C, ha ganado o palão seto do Sevilla, ele era a ganar por 85-75 a 25, portanto, de 10 minutos, ha ganado o conjunto atalho! Bem, bom, eu, eu vou te dar um conjunto na segunda fase, da primeira, a segunda fase de la Lepa de Pará. O que é o caminho da moda quando saímos do mercado. Pois sim, qual é? Alguém quer falar com o senhor Alcalde? Por favor, o senhor Alcalde. Sim, sim, o que ele vai chamar. Ele vai chamar de novo, vai lá 7 da tarde. Por favor, o que ele vai chamar de Alcalde. E temos o polo aí no telefono, não? Vamos saber. Pois sim, o que é o palo de Alcalde. Para as outras, é o palo de Marquita, com o palo de Marquita, com o palo de Marquita. Buenas noches. Palo de Marquita, com o palo de Marquita. Com o palo de Marquita de la Capa. E a palo de Marquita. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestra. Un abraço para os palo de Marquita. Aplausos. 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 E, obviamente, é que não é pernúcio por a telha. Bom, eu sou da mobilização do Rio de Janeiro. Todos os dias quando eu moro, mirando horas. Esta manhã, eu estava com minha vallã Maria, atingindo os albaquiles que estão fazendo de uso muito em Cali. E, na verdade, estou um pouco a sala corriguinha. Como? Corriguinha. Como a sala corriguinha. Corriguinha. Maestro, é a pergunta da senhora. Está na verdade, que precisa de dar água a tarde mesmo. Mestre, alcaldes, boa noite. Como é a boa noite? Alcalde, ele quer dizer que o Orros e é uma cidade de Buenos Aires, e que eu me daria em Coralhé. E eu me daria em Coralhé. Coralhé. Obrigado. 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 Todos que eu estou desde o meu carro e desde o canal surrado que é de Andalucía, e não me perdonou a Juan Semillas, porque não me escutará. Mas não importa, não há nada entre os olhos como duas boquinhas, porque quando me chamohais, nada menos que o regino de caralindros claro, Mas o que é importante é que o canal do Sul, amigos e amigas, está em Morro, onde é que há muito especialidade. Tom, conhecemos a ele também, não? Pois é, tuve de jovem. Não. Pois é, tuve de jovem. E aí, você vai, quando vem o Festival de Águas. Nos outros cinco? Tu? Tu? Você não gostaria de estar bem? Você? 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 Com quem gostaria de estar bem? Com todos? Com todos, eu sei... Capitão, José. Capitão. Primeiro com o capitão de Madrid. Você? Você gostaria de falar com o senhor Brava. Servião, boa noite. Servião. Servião. Servião, boa noite. Um aplauso para o nosso capitão. Sim? Sim, olá, boa noite. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com o que? Com quem? Com o que? Com a pergunta a Isabel Ramos. Quem quer perguntar a Isabel Ramos? Com a quem? Com o que? Com o que? Com o que? Com o que? Com o que eu não tenho dito que oito. Eu vou te dar um maio para trás. Pregúntale a alguém. Falta com a maio. Que minha mamãe vai dar a direção com o chão. Bom, essa pergunta é muito fácil, porque, como você sabe, José Miguel, agora mesmo não há nenhum clube do mundo que possa fazer tantíssimos goles tendo a Cristiano Ronaldo durante o centro, e, por suposto, o meu dezena central como o senhor Ronaldo. Venga, tem outra pergunta que vai fazer a senhora. Tu. Um, dois, 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 dois. Ok, não me engano. E, a que anos quer dizer que você está aqui? Não, 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 não. Aprender que eu não me engano, não. Bom, eu tenho um maio para os contratos, e, em supoir, eu fiz uma promessa há muito tempo, e o meu sonho também seria tirarme a Sevilla por um grupo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Bom, outro que eu sou a ver. Seria de outro equipe, não? Com a ver, com a ver, com a ver, com o outro? Não, não. Hombre, hombre. Estaria muito inteligente, é o que vai dar a ver? Olha, o que vai estar indo com o outro Roberto? Sim, sim, para outro. Não, não. Não, não. Não, não. O que é o que você quer que tenha no estalagem? A com que... A estar a todos nós somos... A ver, a ver... Só o que é mais só? 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 Que tal, só o que é? Só o que é? Só o que é uma pergunta que eu tenho para mim, só o que é? Quanto é mais mais alto a gente? Quanto é mais alto a gente? O que é mais alto a gente? E a minha barra? A carregada? Só o que é o que é? E se é que eu quero fazer uma pergunta, a gente vai ser lá. Vem, 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 vem Que... Tá confiado, João Paulo Martins? Vou para a pergunta, que... Vamos perguntar... Dizem, nós temos um marido a Martins? Mas, por suposto, eu posso dizer que temos muitas manhas de rebaixas Muitas manhas de rebaixas de Champions E se devem... Como está? Um abraço para Sara Marino Um abraço que se chama A Mil Milómetros Um trabalho que nós temos muito, que chamamos de Galancinha, que é um primeiro... Eu digo L20, mas é o primeiro trabalho, não? Sim, sim. Que é o que vai ser? Melódico... Um pouco de tudo. Tem muitos jogueros, tem baladas... Um pouco de tudo, sim. A canção que son as que tanto esperas? Esse foi o primeiro singer, e agora temos que sonar Um pouco de tudo, que é o primeiro A apresentação, mas foi o primeiro, que existe desde o TV da Frontera? Sim. Hace algum tempo, mas não sei se, não? Mas foi na Guardia de Álvarez, na Guardia de Álvarez Umas altas na Guardia... Sim. Mas foi a TV? Sim, sim. Mas foi a TV, não? Sim, e aí, há quase dois anos, sim. E teve tempo para cantar e para... Bom, no princípio, mas foi ali, e começou um novo e, e aí, depois terminou a carreira e depois de ir por aqui, não? Sim. Em uma voz de chile de um abraço, estou encantando, enamorando a seu grupo. Por todo, o primeiro, um abraço, Salva Maria. Quero esperar a lá, espalácio, O que com a presa se pode perder Queres que baile a turismo e agora sabes se vas a morrer Queres desea de ti, pero com tampas e mentiras Queres ficar me volvada, respirada, escondida Espera, 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 que quiera seguir Viva, me lleva, hasta el final, só por encontrarte De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar De tanto esperarte, de tanto esperarte, só no afirar De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar De tanto esperarte, só no afirar De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar Sempre me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Es unido para dormir Pero me ha gustado, esto es demasiado, ya no puedo seguir De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar De tanto esperarte, de tanto esperarte, me devem olvidar E, por favor, me devem olvidar Los granitos de, de ahí, de la provincia de Andalucía Pero, en vez de llevar el gromo de cerdo Então ele leva um filete de cebola Cebola rica Cebola rica Escuchou música? A minha grupo? Sim, é um grupo Que... Bom, eles já foram vários outros grupos E, concretamente, este grupo é Os Maricentos 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 Contra-liz A minha amiga Manolo A Ciclúteca falar com meu Sim, é um filho Mestre Árbago 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 Te pediria perguntar a vocês Sim, sim, sim. Que se vai lá no seu lugar onde você. Não sei o que é que já não tenho vuelto a casa. Enquanto, não tenho sentido que eu não tenho que irá para o rosto. Mas igual que nós fazes, se não vai. Sim, contamos os árbores de terapia. Sim, claro que nós não compramos bolas, se não adornamos os árbores de terapia com morones. E para mim o que é, não? Sim, eu acho que é bastante bem. Primeiro, começou a teatro lindas, que pediu uma torcida, e a torna toda a montaña e visita todo o mundo de índio. É que huele, huele a toda a planta, em agosto. Muito bem, algo mais para o Nataleo? Que é algo? Que? Que é algo mais para dois meses, se tiver uma visita. Espera uma visita. Uma visita. Não, venia um palo. Que eu era um palo, que eu era um palo, os ninhos, os animais. E a gente tem que estar esperando irão pra lindas. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Sim, eu quero dar um palo para todos os bravos. Um aplauso para que seja bom. Um aplauso para quem você. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Obrigada. Bem-vindo bem. Logas vocês visitam em contas? Eu te vi語 as minhas e minhas margás pessoas. e com ele para que seja na acção, que ele é muito feliz pela gravação. E, bom, que eu vou cantar. Eu te he ouvido ensaiar, e falo que eu vou ensaiar. A gente vai 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 ensaiar. Amém. 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 Sem nem me que. Amém. E se vai me ver, eu vou me ver Eu vou me ser de novo como eu quero Eu não sei 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 Alicia Jirelli Aplausos 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 E tem um bravo que se matava com Deus Eu a ver de tanta canção me espumava dos paquetes De ver o bravo por televisão Para que nadie pudesse dizer De que eu não me levava por televisão Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu tenho um bravo que me ensaña E eu sou eu, eu vou ensaña Eu vou ensaña em um carnaval de uma santa Eu vou te mostrar uma santa que eu vou te mostrar E eu sou eu, eu te lembro Eu sei o que eu estou falando Não esquece que está mais legal O Canal 4 sempre tem um villancinho que seguro que vocês já ouviram E vocês têm que aplicar um outro lado E em esta época, vocês são assim Más aí Nós temos que ver Amém. 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 Sámoslo de Watt. ¿Algo de sube aquí? No somos muchos. Bueno, lo importante es seguir informándose. Preparado. Y pidiendo mucho fútbol. Y yo sé que hoy está por ahí haciéndolo yo también. Y lo que hace falta es que más se ve está preparado para los provecho de fútbol. Você tem que ter métodos mais distintos, cada vez há normativas, há métodos de trabalho, exames... O que dizem Manolo, eu acho que há mais tempo, construiu o tempo, o que foi feito com o desenvolvimento oficial em inglês, de atualizar os temas de informática, que se colocou no tema, como dices tu, base de dados, construções de operação física, que é um tema que, quando está sendo activo, dia a dia o dia com o jogo, leva muito, prepara os entrenamentos, estudiava o trabalho, você tem que aproveitar para fazer-te melhor treinador ou mobilizar-te, sobretudo na gente joven, com os sapatos que saem de 16, de 15 anos, você tem que atualizar-te rápido porque, no momento, trabalha com o jogador, e tem que estar um pouco a dia do exercício, sobretudo, mais cercano. Porque, quando você diz, quando veem os filhos, como nós fizemos aqui, os filhos dos maiores, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos e os irmãos? Sim, isso se vê. Isso se vê. Então, evidentemente, tem que curir-lo, tem que buscar-lo, tem que trabalhar-lo. E é o que eu disse hoje antes. É importante porque essas dúvidas que estão continuamente com eles, são capazes de levar-lo a sacá-lo mais. Mas, sim, é verdade que é um bom circuito. Está acelerando, como dizia, os irmãos, o tempo. E, bom, a verdade é que, como eu disse, como eu disse, como eu disse, como eu disse, de esta forma, eu deixo um mensagem ao alcalde, que, bom, que, por exemplo, não temos compreensão, podemos sentar-nos e ver a possibilidade. Não sei que é a carreira, mas já não inventamos. Eu acho que é comparável com a competição automobilística por a parte do Burique, por essa zona da parte do paisagem, da carreira, que é como eu disse. É uma maravilha. Sim, é muito especial, sabe? Porque são trâns. São trâns. São trâns. São trâns. São trâns. São trâns, trâns. São trâns. São trâns. São trâns. São por cento de corres. Porque, mas, além de as contas ouvintes, onde oco, a dame. Aí, eu acho que é importante. Sim. A parte das contas ouvintes, é um pouco, é um caro. É um caro com a minha casa. Então, eu disse... É um caro com a minha fila, Obrigado. 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 Obrigado.